Olá, meu nome é Walter Correia, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o eixo número 4, que é a gestão democrática e eficiente. A minha experiência toda sempre foi nessa área de gestão e modernização da administração, tanto em algumas cidades do estado de São Paulo, quanto aqui mesmo no governo federal. E já estive em alguns governos nossos, tanto na capital, com a Luísa Herondine, em 89, quanto com o Celso Daniel, em 97, onde a gente construiu esse programa do qual a gente vai falar hoje, que é sobre gestão democrática e eficiente. Estive também, fui secretário em Guarulhos e secretário em São Bernardo do Campo mais recentemente com o nosso prefeito Luiz Marinho. Esse programa que a gente vai conversar um pouquinho hoje, nós denominamos Programa de Modernização Administrativa e foi construído, as suas bases, as suas teses, os seus conceitos, em Santo André, no segundo governo do Celso Daniel, de 97 a 2000. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre os conceitos, diretrizes, enfim, como é que a gente tem aplicado isso em algumas prefeituras nossas em todo o país. Bom, nessa área da gestão pública, existem algumas unanimidades, que isso perpassa qualquer matiz ideológico. São as críticas, as regras arcaicas, privilégios desmedidos, servidores totalmente desmotivados, exageros regulatórios e excesso da burocracia, que impedem uma prestação de serviços públicos com qualidade, tanto aos cidadãos, quanto dificultam bastante a competitividade do país. Nós tivemos algumas iniciativas na década de 80, notadamente com o presidente Collor, na tentativa de aplicação de conceitos e práticas da iniciativa privada aqui no governo brasileiro, sem as indispensáveis preocupações com as especificidades do caráter público. Foi o período caracterizado como neoliberal, levado a consequências desastrosas, como privatizações indiscriminadas, terceirização de postos de trabalho, que comprometeram bastante a inteligência do Estado, estagnação da economia, dentre outras coisas. Isso tudo foi interrompido com a eleição do presidente Lula e, mais recentemente, por crises econômicas mundiais que levaram à falência desse modelo em praticamente o mundo inteiro. Então, conceitos de gestão vinculados à qualidade dos serviços públicos trazidos de países como Nova Zelândia e até mesmo pela Inglaterra, dentre outros, e devidamente modelados os princípios republicanos, notadamente a da transparência, moralidade e impessoalidade, hoje já podem ser caracterizados ou considerados como universais, porque também já são unânimes, ou seja, não há ninguém no Brasil, tanto gestor público quanto cidadão, que não defenda o bom atendimento na saúde, nas escolas de qualidade, a diminuição da burocracia na abertura ou fechamento de empresas, menor carga tributária, enfim, com o menor gasto de dinheiro público e com transparência e controle social. Nossos governos têm sido referências e são referências internacionais na implementação de políticas sociais voltadas para a inclusão social e para a democratização das decisões governamentais. Assim tem sido na saúde, na educação, no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional e, principalmente, a nossa principal marca, que é o orçamento participativo, dentre várias outras implementações de políticas públicas sociais importantes. Porém, muitas das nossas administrações, ainda hoje, apesar da implementação dessas políticas sociais absolutamente fundamentais para o país, ainda não se prepararam para alterar a lógica da irracionalidade da máquina pública e o que temos como principal resultado disso é o descrédito do Estado enquanto gerente e fornecedor de serviços com qualidade. Então, como é que são hoje as nossas administrações, a nossa lógica da administração pública ainda no Brasil? Decisões centralizadas e muito hierárquicas, ou seja, um funcionário, para conseguir desenvolver o seu trabalho, precisa do consentimento do seu chefe, que precisa do consentimento do chefe dele e, assim, sucessivamente, muitas vezes chegando até os secretários ou até a prefeita ou o prefeito. E, depois, retorna tudo novamente nessa escadinha, ou seja, muitas vezes não agregando, na maioria das vezes, não agregando nenhuma informação nova ou nenhum valor novo a esse processo, a esse procedimento. Organização absolutamente setorializada, que atua de forma muito fragmentada, ou seja, são as caixinhas da administração, são os vários departamentos, as várias próprias secretarias, que muitas vezes não conseguem enxergar o processo como um todo. muitas vezes, na sala do lado, que vai dar continuidade ao trabalho de um determinado servidor público, ele não sabe o que acontece, portanto, ele não se compromete com o resultado desse processo ou desse projeto. Resultados, como eu já disse, orientados para dentro, com a visão de atender as suas respectivas chefias, consequentemente, não tem a visão do outro lado do balcão, que é onde está o cidadão. Ele não percebe, ele não enxerga esse processo ou esse desenvolvimento do trabalho que ele está fazendo como algo importante para o cidadão e, consequentemente, ser visto pela ótica do cidadão. Com isso, há uma burocracia excessiva e uma cultura da acomodação. Nós vamos ouvir muito dizer que sempre foi assim, para que vai mudar? Por que a gente vai mexer em algo que já está assim há muitos anos, há muito tempo? Além disso, ainda temos o controle formal, que não é o controle de processo, não é o controle de resultados, não é o controle de indicadores, mas aquele controle formal para saber se o servidor seguiu rigidamente a legislação, aquilo que está na sua competência, o que acaba gerando medo de tomar decisões. Isso, ao meu ver, é o principal problema hoje da administração. É o medo do gestor de tomar uma decisão e ter que responder por essa decisão durante 5, 10 anos lá na frente. Então, isso tudo tem que ser alterado para que a gente possa dar uma gestão diferente. Então, para o fortalecimento do Estado, como a gente tem empregado ao longo desses anos todos, que a gente tem participado das várias administrações, nós precisamos demonstrar que o Estado pode ser eficiente, tanto ou melhor que a iniciativa privada. Para isso, é necessário repensar toda essa lógica que eu mencionei até agora e introduzir instrumentos de gestão mais eficazes. Bom, para isso, nós vamos precisar implementar um modelo de gestão que possa transformar, primeiro, a forma de funcionar dessa máquina pública e sua consequente capacidade gerencial, ou seja, mexer nessa burocracia arraigada, abrir essa caixa preta em pontos que são importantes e são essenciais, propiciando, assim, maior transparência às ações e dando qualidade e eficiência no atendimento às demandas da sociedade. Segundo, controle das ações do governo, que permita o estabelecimento de prioridades. Nós não conseguimos fazer tudo o que é necessário fazer em apenas quatro anos, mas nós precisamos estabelecer prioridades e ter controle sobre as ações desses projetos ou desses programas, tendo um acompanhamento de sua execução e do impacto dos resultados alcançados. Terceiro, a forma de relação com a sociedade, priorizando a visão do cidadão e reafirmando os direitos da cidadania ao visar o acesso a serviço de qualidade e a informação, permitindo maior controle social e participação cidadã nas definições de políticas públicas. Eu acho que aí é o ponto onde nós conseguimos mexer bastante na questão da corrupção, na questão da forma equivocada de se prestar serviço público à população. É dando maior informação, é dando maior acesso à informação com qualidade. Não basta dar acesso à informação. A informação tem que estar lá disponível com qualidade e precisa ter esse controle pela sociedade. Vou falar um pouquinho sobre a concepção e diretrizes básicas para um programa que nós chamamos de modernização administrativa. Em primeiro lugar, ela é baseada em uma visão sistêmica, que compreende a necessidade de um rompimento e transformações das diversas características que compõem esse modelo tradicional, esse modelo atual. Nós temos que mexer de forma sistêmica, por quê? Porque é um sistema. Não adianta mexer em pontos desse sistema, que os sistemas normalmente se autocuram. Eles voltam a ser o que eram a partir do momento que a gente não mexe de forma mais estruturante, mais estrutural de todo esse arcabouço. Então, principalmente, nós temos que mexer nessa abordagem voltada da administração pública, deixar de ser voltada para dentro e voltá-la para o cidadão. Os servidores têm que enxergar dessa forma e os nossos gestores têm que enxergar dessa forma. Para isso, desburocratizar e simplificar os procedimentos, desregulamentar e diminuir trâmite dos processos, diminuir carimbos, diminuir despachos e os procedimentos existentes. Óbvio que, para isso, é necessário uma profunda revisão em processos que são importantes para a população, para o atendimento e prestação de serviços, para eliminar esse excesso da burocracia, para diminuir a demora ou a situação de constrangimento que, muitas vezes, a população é colocada, e tornar uma prefeitura mais próxima do cidadão, disponibilizando o atendimento e os serviços municipais, e, se possível, de outras esferas, do governo do Estado, do governo federal, em diversos pontos da cidade. Deixar com que isso seja mais fácil o acesso e de melhor qualidade nessa prestação desse serviço. A ação matricial, como eu disse, tem que romper com essa compartimentalização dessas ações, das diversas áreas, diversos departamentos, diversas secretarias, setores, através de projetos matriciais, ou sejam projetos que se articulam, que envolvem mais de uma secretaria ou mais de um departamento, e que exijam essa articulação de ações conjuntas para a sua consecução plena. Deixar de ter essa departamentalização do serviço público. Um ponto que é absolutamente fundamental para que esse programa funcione e dê certo é mudar a lógica de visão do servidor público. Então, é o que nós chamamos de valorização e profissionalização dos servidores, recuperando o seu papel enquanto trabalhador a serviço da sociedade e também enquanto cidadão, porque antes de ser servidor ele também é cidadão e precisa de um serviço público de qualidade. Ele tem que entender isso. E na maioria das vezes ele não tem essa consciência, não tem essa compreensão. Então, uma capacitação comportamental que mude essa lógica de pensar, de raciocinar em relação ao serviço, ou seja, mexer na cultura organizacional, na capacitação técnica e gerencial do servidor. Isso é profundamente importante para que isso dê certo. Com isso, estimular a participação ativa na compreensão e execução das políticas públicas. Além de melhorar as condições de trabalho e implementar a avaliação de desempenho para valer, porque o que ele tem hoje são avaliações pró-forma, mas avaliação de desempenho para valer, através do atingimento de indicadores precisos de metas pactuadas com o servidor. Isso com valorização de quem trabalha bem e inova. Nós temos que estimular a criatividade no servidor e não inibi-la como é feita nos dias de hoje. Sempre foi feita, na verdade, no serviço público desde a década de 30. Então, a participação dos servidores na concepção, produção e avaliação dos serviços são elementos fundamentais desse processo. Outro eixo importante desse programa é o trabalho intensivo nesse uso da tecnologia da informação e comunicação. É o que muita gente acaba depois chamando do governo eletrônico. Se nós vamos fazer uma revisão de processo de trabalho, vamos fazer uma forma nova de desenvolver aquele trabalho, é importante que depois disso a gente possa usar da melhor forma possível as tecnologias. E não antes. Não informatizar aquilo que é hoje, porque senão nós vamos estar, o que nós costumamos brincar, de pavimentar o caminho do rato. Depois, sim, de rever todos aqueles procedimentos, de tirar aquilo que não agrega valor, aí informatiza o processo e muitas das vezes nós vamos nos surpreender de quantos serviços nós conseguimos prestar de forma online para o cidadão, do que hoje demora 10 dias, 15 dias, um mês, até dois meses. Então, a adoção de novas tecnologias e metodologias inovadores para melhorar as condições de execução e gerenciamento dos serviços através do acesso fácil e ágil da informação precisa, permitindo maior agilidade na tomada de decisão pelo gestor, no atendimento da população e na efetiva participação do cidadão e da cidadã. Ou seja, como eu disse, abrir aquela caixa preta e deixar disponível para o controle social. Se nós mexemos nos processos de trabalho, se nós usamos tecnologia, não dá para continuar naqueles ambientes sem conhecer a maioria das prefeituras e dos órgãos públicos no país, mas sei que são todos absolutamente iguais. Ou seja, ambientes ruins, ambientes muitas vezes insalubres, com mobiliários inadequados, layouts inadequados. Então, é importante que nós mexamos nesse espaço físico e damos uma modernização também nesses espaços, com mobiliários mais adequados, com equipamentos adequados, visando melhorar as condições de trabalho e de atendimento à população. Então, tem que mexer bastante nesses espaços, torná-los mais agradáveis, tanto para a população que chega, quanto para os servidores que estão trabalhando naquele local. Com tudo isso, nós não podemos deixar de mexer na própria estrutura da organização. De novo, se vai mexer em processo de trabalho, vai mexer com tecnologia, não é possível que a estrutura permaneça igual à que nós a encontramos. Não é isso por um lado. Então, nós vamos juntar, provavelmente, departamentos, vamos juntar até setores, enfim, é isso para tentar fazer uma melhoria na organização do trabalho em si. A outra coisa diz respeito a uma desconcentração administrativa de atividades de apoio, ou seja, onde muitas vezes é centralizado determinados controles, dizem que áreas maiores como saúde e educação possam ter descentralizado determinados tipos de ações administrativas. Outra coisa que é importante mexer na estrutura organizacional é onde áreas, prefeituras ou cidades que são maiores, poder ter também esse atendimento que nós melhoramos na própria área da prefeitura, é ter esse atendimento descentralizado em outros bairros mais afastados do centro da cidade e poder ter um trabalho, um serviço padronizado. Portanto, a reforma administrativa é absolutamente fundamental depois que nós entramos na máquina, depois que nós mexemos na administração com o conhecimento de toda a área e aí sim adequar todas essas estruturas para o desenvolvimento do programa de governo e para as novas organizações do trabalho. Nós vamos ver agora o uso de ferramenta da qualidade, que é conhecida na própria iniciativa privada, mas, como eu disse, respeitando-se as especificidades do serviço público, aplicado, obviamente, por especialistas em revisão de processos e desenvolvimento de pessoas, que orientam o trabalho dos grupos conforme etapas bastante definidas. Então, a primeira coisa é identificar quais são os processos, definição de processos-chave, ou seja, processos que têm grande impacto na vida do cidadão, por um lado, processos que têm grande impacto para o desenvolvimento das políticas públicas internamente e processos que têm impacto para o próprio desenvolvimento da indústria local, do comércio local, onde são processos, são gargalos, são importantes, são mexidos. A primeira coisa é definir isso. Definido isso, aí organizam-se os grupos de trabalho que são compostos por servidores que executam o trabalho. Então, não é mais aquela visão OEM antiga, de que vem algum especialista e vai fazendo o desenho do processo, mas as pessoas têm que participar ativamente no entendimento de como é que é o processo hoje, e depois na construção do seu novo processo de trabalho, do seu processo de atendimento, de prestação de serviços à população. E aí sim, fazer o redesenho, elaboração desse projeto e a implantação do projeto. Tudo isso com a participação efetiva dos servidores que executam no dia a dia esse trabalho. Então, algumas metas que são muito passíveis de serem atingidas, pela experiência que já tem em várias cidades, como eu já disse. Primeiro, é o objetivo maior, uma melhoria bastante substancial no atendimento ao público, na melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão. Tentar colocar de forma online tudo aquilo que for possível, aquilo que, se tiver que mudar a legislação, muda-se a legislação, se tiver que mudar a estrutura, se muda a estrutura, se tiver que trazer tecnologia nova, vamos trazer tecnologia nova para poder ter um atendimento que nós chamamos de multifuncional. Ou seja, no único espaço, o atendente vai atender todas as necessidades, a demanda do cidadão quando chega ou da cidadã quando chega. Se ele não souber de uma informação, ele é que vai atrás dessa informação e não fazer o cidadão circular de guichê em guichê. Então, acaba-se com essa coisa da lógica do guichê e, sim, coloca-se postos de atendimento multifuncionais. Então, a criação desses, depois de ter feito esse atendimento multifuncional, onde for necessário, descentralizar esse atendimento, aí sim, de forma organizada para os bairros mais periféricos, mais distantes do centro da cidade. E, feito isso, um passo bastante grande para poder colocar esse atendimento, sempre naquilo que for possível, via telefone ou pela internet, que a gente forma essa rede de atendimento. Então, tudo isso para buscar um atendimento melhor dos serviços administrativos que a população precisa. Pactuação de metas, indicadores de qualidade na prestação desse serviço, que pode ter vários tipos de nome, carta de serviço, compromisso com a população, ou seja, estabelecer metas de melhoria do serviço e pactuar isso com a população, através de indicadores de gestão e de resultados das ações governamentais, de apropriação de custos do serviço e de desempenho dos servidores. Feito tudo isso, temos que pensar em algo onde a população possa recorrer, caso os serviços não sejam prestados na qualidade que nós nos comprometemos. Aí sim, a ouvidoria, ela entra como um instrumento fundamental de comunicação entre a população e a prefeitura. Mas a ouvidoria não pode ser jamais porta de entrada de demanda da população, como normalmente ela se constitui. Eu estou falando isso porque já vi várias ouvidorias servindo como balcão de atendimento do servidor, da população. Então, ele tem que ser articulado após o não atendimento, ou atendimento de qualidade ruim. Aí sim, procura-se a ouvidoria. Servidores qualificados e compromissados com o novo modelo de gestão, isso é ponto fundamental. Então, já falei bastante sobre isso, mas vou reiterar sempre que sem o servidor, uma mudança de cultura muito bem instalada dentro de uma prefeitura, jamais esses projetos vão para frente. E tem uma série de outras metas que podem ser implementadas na criação de programas de formação, na implantação de mesa de negociação permanente com o sindicato de servidores. Isso ajuda a evitar uma série de conflitos desnecessários com o conjunto de servidores ou com o sindicato, se você tem uma mesa onde você possa ter um diálogo permanente com os representantes dos servidores. Nós falamos da concepção, falamos das diretrizes, falamos dos projetos possíveis de serem alcançados. Agora, é importante também que nós tenhamos bastante compreensão dos limites do programa, do que é necessário para que tenhamos cuidado para poder implementar um programa que tenha êxito da forma como nós estamos apresentando. Primeiro, é compreensão, principalmente por parte dos dirigentes, de que esse é um programa de maturação no médio e longo prazo, para que as mudanças não sejam apenas superficiais e, consequentemente, passíveis e fácil reversão. Então, é necessário a aplicação dessa metodologia que exija a participação dos gestores e servidores em todas as etapas do trabalho. Além disso, dada a complexidade das ações a serem desenvolvidas, é necessário priorizar, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, o gestor chega querendo que tenha uma revolução no primeiro ano de governo e isso não é possível. É óbvio que é possível se alcançar pequenos avanços nesse primeiro ano, mas nós temos que ter essa clareza, que isso nós só vamos conseguir mudanças significativas no médio e longo prazo. Então, ao priorizar, questões importantes também podem ficar de fora nesses primeiros momentos. Segundo, é um processo de adesão delicado. Num primeiro momento, as ações desenvolvidas pelo programa podem ser vistas como intervencionistas, uma vez que a atuação se dá nas fragilidades das áreas ou tem temas de risco, ou até mesmo indesejáveis, dado o impulso compreensível e muitas vezes necessário de se apagar incêndios diários. Então, muitas vezes, para fazer algo de médio e longo prazo, quando as pessoas têm que estar agindo diariamente naquela rotina de apagar incêndio, pode ser até indesejado. Então, uma metodologia mais sistemática pode ser considerada perca de tempo nesse sentido. Então, nós temos que ter esse cuidado para garantir o tempo todo a importância do programa no médio e longo prazo. Um outro limite que nós vamos nos deparar o tempo todo são resistências à mudança. Nós temos mudanças de diversos níveis, de pelo menos três níveis distintos. Então, a principal resistência é inerente ao próprio programa e perpassa atitudes e comportamentos. A mais evidente delas é decorrente de uma cultura organizacional vigente, de que o serviço sempre foi realizado de uma determinada maneira e, portanto, para que mudar. Ao fazer mudanças, nós estamos mexendo na zona de conforto das pessoas que atuam daquela forma há muito tempo, portanto, têm medo, têm receio dessas mudanças. Então, essa é uma primeira resistência. Além disso, a exemplo do processo de adesão descrita anteriormente deverá ocorrer forte desconfiança em relação às verdadeiras intenções do programa, ocasionada tanto pelo desconforto de sentirem-se espionados e monitorados por pessoas estranhas ao setor, quanto pelos diversos projetos que, com certeza, ocorreram no passado, mobilizaram equipes e foram depois engavetados sem suas efetivas implementações. Isso causa expressões constantes do tipo já vi esse filme e sei como ele vai terminar. Então, nós temos que ter muita firmeza na implementação das mudanças que nós nos propomos a fazer. E, por fim, e talvez a mais complexa resistência que nós teremos que lidar, por ser constantemente camuflada, a gente não consegue identificar tão facilmente, é a resistência a qualquer mudança que possa trazer alterações nas relações de poder constituído, seja no aspecto micro, como na concentração de determinadas informações das memórias de poucos servidores, tornando-os imprescindíveis ao desenvolvimento do trabalho, seja no aspecto também mais macro, quanto servidores, não abrem mão da centralização das decisões, procurando consolidá-las através de assinaturas, fluxos e trâmites, muitas vezes necessários. Então, essas resistências, nós temos que ter muita clareza sobre elas para poder interferir de forma diferente para cada tipo de resistências que a gente vai detectando. E, agora, por fim, nós temos aí alguns pré-requisitos para o sucesso desse programa. Primeiro, o governante assumir politicamente, o governante demonstra claramente que quer, ele declara isso, dá sinais permanentes para a máquina e para o governo, para diminuir as resistências. Então, isso é uma coisa que tem que ser absolutamente de cima para baixo. Há exemplo do que está fazendo hoje a presidenta Dilma com a instalação da Câmara de Gestão e Competitividade. Então, ela está implementando isso de forma muito firme, com vários ministros envolvidos nisso, com empresários importantes no país para fazer mudança significativa na gestão do país. A sensibilização dos servidores. Já falei, vou ficar repetindo isso constantemente. Ele tem que vestir a camisa. Não pode ser apenas um desejo dos governantes essa mudança. Ele tem que sentir que é importante para a vida dele. Gestores e servidores na concepção, implementação e avaliação dos projetos de modernização. E, por fim, recursos financeiros e tecnológicos centralizados à disposição do comando do programa, onde vai ter uma visão sistêmica e estratégica, alinhamento dos diversos projetos em desenvolvimento, compatibilização na utilização das diversas tecnologias e priorização em suas aquisições e empregos e obrigatoriedade de constantes negociações entre as ações estratégicas do programa e as necessidades específicas e pontuais de cada uma das áreas. Ou seja, para se obter melhoria nas condições de trabalho com computadores, reformas físicas ou novos mobiliários, os setores devem envolver-se nas atividades do programa como um todo. E não pode ficar, como normalmente a gente observa em vários órgãos públicos, onde quem tem mais poder, a área que tem mais poder ou tem mais influência, tem mais recurso para se modernizar mais rapidamente. A modernização não pode se dar nesse viés. Ela tem que ser uma estratégia de implantação do governo como um todo. De onde é importante, onde a gente tem que intervir primeiro e depois isso sucessivamente naquela linha da priorização. Acho que era isso que eu tinha sobre o programa. Boa sorte!